Oi gente, tudo bem? Bora mais uma receitinha? Então vamos lá. Bom gente, eu tenho um ovo aí, coloquei um pouquinho de sal e agora eu vou estar misturando aqui bem esse ovo. Vou colocar aqui um pouquinho de tempero a gosto. Meia xícara não, duas colheres de sopa de tapioca, aquela pronta que você compra no mercado. Colocar meia xícara de milharina hidratada com meia xícara de água, meia colherzinha de fermento em pó. Aqui eu tenho uma frigideirinha que já tá untada com margarina, agora vou colocar aqui. Pronto gente, já coloquei aqui no fogão, abaixei o fogo, coloquei o papel alumínio. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, deixa eu explicar direitinho. Eu coloco papel alumínio porque tem muita gente que tá me perguntando. Eu já botei um vídeo explicando, mas tem muita gente, muita mesmo, me perguntando. Eu coloco porque o fogo do meu fogão é muito alto. Se eu não colocar, dentro de cinco minutos você já queimou tudinho. Entendeu? Eu tô falando que eu coloco. Eu não tô pedindo ninguém para colocar o papel alumínio não. Coloca se quiser. Tá bom? Aqueles que tiver a chama aí bem fraquinha, que não tem perigo de queimar, não precisa colocar não. Tá certo? Agora eu vou tampar aqui, vou deixar aqui uns 10, 15 minutos. Daqui a pouco eu volto. Beijo. Tchau. Tchau. E aí, gente, nossa receitinha de hoje. Espero que tenha gostado. Vem seu like, se inscreve. um beijo, um abraço. Fica todo mundo com Deus. Até a próxima. Beijo, gente. Obrigada.